A última reforma na BR-381 foi em 2005. A estrada melhorou, mas os números de acidentes que deveriam reduzir estão só aumentando. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os motoristas estão mais agressivos e não respeitam os perigos que a rodovia apresenta. Número de policiais não é suficiente para fiscalizar todos os pontos críticos da estrada. Nesta curva, por exemplo, que fica a poucos quilômetros do posto de fiscalização em Sabará, o inspetor explica por que acontecem tantos acidentes. Nesse caso aqui específico, o pessoal que sai de Belo Horizonte de Vitória perde o controle na curva e choca com quem está sentindo o BH. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, circulam pela rodovia diariamente cerca de 45 mil veículos. 10 mil deles são caminhões e carretas. Nos feriados prolongados, como Carnaval e Semana Santa, o número de veículos aumenta para 60 mil. A maior parte dos acidentes, segundo a PRF, acontece de 2 da tarde às 8 da noite, principalmente aos sábados e domingos. A região de Ravena é uma das mais perigosas da rodovia. Nesta curva fechada e com declive, a placa que indica velocidade máxima está enferrujada e prejudica a visão do motorista. É a região de início de Serra, então a pista fica mais sinuosa. Então as curvas são muito acentuadas, muito íngremes. A pista fica com um pouco escorregadia, o que atrapalha um pouco a dirigibilidade do veículo. Uma das causas de acidentes é o excesso de óleo no asfalto, que deixa a pista escorregadia. Esta carreta parada pelos policiais vazava combustível pela rodovia. O tanque estava cheio e o motorista foi obrigado a retirar um pouco do diesel para continuar a viagem. Outra região apontada como perigosa fica no quilômetro 30, onde acontecem acidentes, principalmente com veículos de carga. Aqui é o final da descida da Serra. Então com isso os veículos de carga, a exemplo do trecho anterior, eles já tem o freio aqui, já está bastante desgastado e até já é quente, né? O freio, os sambores esquentam e o freio fica ineficiente. A gente combina que essa curva muito fechada, uma curva direita, sentido Belo Horizonte, faz com que o motor perca o controle e pode tombar a carga ou sair da pista. A imprudência dos motoristas continuou matando milhares de pessoas nas estradas brasileiras. Este trecho da 381, por exemplo, já foi palco de diversas tragédias. Muitas curvas têm as pontes, igual lá na região do Trevo de Caeté e aqui na região de Rio Velho, onde são curvas perigosas, estreitas e de onde vem uma, antecedem as pistas com boas condições de pavimento e que os carros desenvolvem maior velocidade e chegam nas pontes, as pontes são estreitas e na curva. Isso causa acidentes graves e principalmente com ônibus. Um dos acidentes mais violentos ocorridos na BR-381 foi exatamente nesta ponte. No carnaval de 1996, um ônibus que vinha de Marataízes, no Espírito Santo, despencou de uma altura de 17 metros, rompendo a mureta da ponte e caindo sobre o córrego Enginho Velho. 31 pessoas morreram na hora e outras 16 ficaram feridas. Sobreviventes contaram à polícia que o motorista estava em alta velocidade e fazia ultrapassagens perigosas ao longo da viagem. Em agosto de 2005, um acidente semelhante matou nove pessoas próximo de Nova União, entre elas, uma criança de 5 anos. Depois de bater em um caminhão, o ônibus que vinha da Bahia com destino a São Paulo caiu numa ribanceira de mais de 30 metros. Outros 12 passageiros ficaram feridos no acidente. Em agosto do ano passado, mais uma tragédia. O ônibus que transportava 27 passageiros de Vitória para Belo Horizonte tombou na pista do quilômetro 350, em São Gonçalo do Rio Abaixo. Nove pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas. O veículo se arrastou de lado por 40 metros no asfalto e mais 15 metros fora da estrada, batendo em uma árvore. A maioria dos mortos foi jogada pela janela, para debaixo do ônibus. Maria José Barbosa, de 63 anos, foi uma das vítimas. Ela estava com um neto de 12 anos que sofreu ferimentos graves. O menino estava dormindo na hora do acidente e lembra muito pouco do que aconteceu. Eu lembro quando o ônibus tombou, depois eu não lembro mais não, porque eu desmaiei na hora. Quase um ano depois, Augusto está recuperado dos ferimentos que sofreu na cabeça e no rosto. Mas o trauma daquela madrugada trágica ainda está presente na vida do garoto. Tem muita trauma. Não dá nem vontade de andar de ônibus ainda, mas... Você acha que pode acontecer de novo? Acho. Trauma que atingiu toda a família. Quando a gente está pensando em viajar, a gente já não está querendo mais sair de ônibus. Já pensa, vamos de trem, aquela coisa toda, né? Porque já fica aquele trauma, aquele medo, né? O técnico em eletrônica ficou revoltado com a morte da mãe, mas teve que se manter forte para cuidar do filho, que precisava de cuidados. Graças a Deus não foi, né? Uma perda dupla, né? Eu tenho meu filho aí, que isso me consolou, me consolou muito na época. Porque na época que ela faleceu, eu tive a dor do falecimento dela, mas também tive a alegria de meu filho ter renascido. Para Walter e para centenas de outras famílias brasileiras, a BR-381 é sinônimo de tragédia. Não é à toa que ela chama a dor da vida da morte.